A canção que nós vamos cantar agora, em seguida, fala de um tema que eu acho que é o mais cantado, o mais escrito, né, em verso, prosa, poesia e melodia. Fala sobre amor. É, gente, amor que faz a gente suspirar, né? Ai, tô apaixonado, apaixonado. Amor que faz a gente sonhar com tantas coisas boas. Mas também amor que faz a gente chorar, que faz a gente sofrer. Vai dizer que você nunca chorou nem sofreu por amor na sua vida. Hein? Quem nunca, quem nunca sofreu por amor na vida vai levantar a mão. Vou dizer uma coisa séria pra vocês. Eu também sofri. Eu também chorei. Mas eu amaria de novo. Eu suspiraria de novo. Eu sonharia de novo. E eu sofreria de novo e choraria de novo. Sabe por quê, gente? Por quê? Essa é a natureza sobrenatural do amor. O amor apaga todas as transgressões. Um amor que tudo sofre, tudo crê, é difícil. Tudo espera, tudo suporta. Um amor que jamais acaba. Esse é o amor que eu desejo pra você. Um amor que jamais acaba. Um amor para sempre e por toda a vida. Amém? Amém? Quando eu te olhar a som, pode esperar de mim a declaração de amor mais linda que você já pôde ouvir. Quando eu disser, te amo, creia, eu não te engano. E ainda é pouco pra expressar o amor que eu vou levar em mim. Por toda a vida. Amém? Que maior prova de amor eu posso te dar. Pelo nosso amor eu vou orar. Prometo edificar o nosso lar. Enquanto eu respirar. Por toda a vida. Sabedoria. Eu vou pedir a Deus. Como eu preciso. Desse amor que você vê nos olhos meus. É só Deus. Nunca vai acabar. Vamos fazer durar. Por toda a vida. Agora você canta com a gente. Quando eu te olhar assim. Pode esperar de mim. A declaração de amor mais linda que você já pôde ouvir. Quando eu disser, te amo, creia que eu não, não te engano. E ainda é pouco pra expressar o amor que eu vou levar em mim. Por toda a vida. Que maior prova de amor eu posso te dar. Pelo nosso amor eu vou orar. Prometo edificar o nosso lar. Enquanto eu respirar. Com o mundo da vida. Com o mundo da vida. Com o mundo da vida. Sabedoria. Com o amor eu vou pedir a Deus. Deus, este amor que você vê nos olhos meus, é teu, nunca vai acabar, vamos fazer durar por toda a vida. Nunca vai acabar, vamos fazer durar por toda a vida. Nunca vai acabar, vamos fazer durar por toda a vida. Cego pelos meus pecados, ouvi tua voz, dizendo eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir que o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida pelo teu amor, te encontrei. Minha alma estão as tuas digitais, cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o mercado abundou, hoje ela superabundou. Sem ter condição de te escolher. Cego pelos meus pecados, ouvi tua voz. Dizendo eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir que o Senhor me escolheu. Cego pelos meus pecados, ouvi tua voz. 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 Pois ai Por que eu deixo, por que eu deixo Por que eu deixo Oh Oh Entre minhas almas são As tuas digitais Cada dia que se passa Eu te amo muito mais Da casa se afirmou Meu coração se encontrou Onde o pecado abudou Onde o pecado abudou Onde era superável Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Não vou permitir que o fogo Onde a minha alegria Lutas servem pra ensinar A dependermos de Deus todo dia Se o meu momento é chegado Estou sendo provado Deus participa de tudo Nada é em vão Nada é por acaso Se está doendo Deus está vendo Já vai passar Deus vai transformar Em alegria Em alegria O meu momento E não demora A minha prova A minha prova A minha prova E pelos olhos Eu não me atrevo Eu não me atrevo A sair daqui Se está doendo Se está doendo Deus está vendo Já vai mudar Já vai passar Deus vai transformar E em alegria Eu não me atrevo Eu não me atrevo Eu não me atrevo Eu não me atrevo E por tu que vou conseguir, sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui, eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus, e quando Ele me abraça, eu não tema for nada, meu querido, passo pelo fogo outra vez, mas Deus está comigo, comigo Eu vou passar por lá, mas não vou me queimar, Deus vai me acompanhar, não vai me abandonar, Fogo, te desce lá do céu, Fogo, pra me purificar, Fogo, te provo a minha fé, Fogo, pra me renovar, eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir, sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui, eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus, e quando Ele me abraça, eu não tema for nada, meu querido, passo pelo fogo outra vez, 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 mas Deus está comigo, passo pelo fogo outra vez, passo pelo fogo outra vez, passo pelo fogo outra vez, Deus está comigo, te apaixon? Que triste é Despertar E ver no teu olhar Ver que é mentira O que dizias Saber que é o final Que triste é ver cair Amizade que eu construí Que me guardava Que me alegrava Eu não via Que nem te és Como se cura A ferida Quando perdoar É tão difícil E quando esquecer Não se consegue Como enfrentar Essa vida Quando o coração Já em pedaços Encontrar desilusão E quebra O mundo inteiro Num golpe Paixão Nunca imaginei Chorar Teu 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 lamento, buscando alento, olhei pro céu e te perdoei, como segura ferida, como perdoar é tão difícil, e quando esquecer não se consegue, como enfrentar essa vida, como quando o coração já em pedaços, encontra a desilusão, e quebra o mundo inteiro, num golpe em paixão, nunca imaginei chorar, teu erro me mostrou que em Cristo estou segura, que sempre poderei contar com Deus, como segura ferida, como perdoar é tão difícil, e quando esquecer não se consegue, quando o coração já em pedaços, encontra a desilusão, e quebra o mundo inteiro, num golpe em paixão, nunca imaginei chorar, teu engano quebra o mundo inteiro, num golpe em paixão, nunca imaginei chorar, meu Deus, não Eu vou romper Dá-me, filho Dá-me, filho Dá-me, filho, se não morro Dá-me, filho Dá-me, filho Dá-me, filho, se não morro Hey! Hey! Foi o clamor de uma mulher O seu nome era Raquel Tinha tudo que qualquer pessoa quer Mas lhe faltava com algo mais E adorando a ti, ó Deus Foi ouvida e o milagre aconteceu E assim também em nós A unção foi desatada Ponte viva de milagres e sinais A família restaurada Muitas vidas transformadas Muita gente redimida Muitas curadas Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos se não for Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos se não for Foi o clamor de Abraão Tu vieste ao seu encontro Muitas vidas Muitas vidas transformadas Muita gente redimida Muitas curas Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos se não for Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos E no amor Foi o clamor De uma mulher E seu nome era ferrada Tinha tudo o que qualquer pessoa quer Mas lhe faltava com algo mais E adorando a Tiago Foi ouvida e o milagre aconteceu E assim também em nós A unção foi desatada Ponte viva de milagre Resinaz As famílias restauradas Muitas vidas transformadas Muita gente redimida Vamos lá Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos se não morro Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos se não morro Foi o clamor De emoção Tu me deixe ao seu encontro E lhe deste uma promessa O coração é o clamor Que há em nós Recebendo o seu chamado E obedecendo a sua voz E assim também em nós A unção foi desatada Ponte viva de milagres Resinaz A família A família restaurar Muitas vidas transformadas Muita gente redimida Muitas curas Parque viva de milagres Dá-me filho, dá-me filho, dá-me filho, se não for. Clama a igreja, almas e almas, queremos almas, se não for o Senhor. Salva minha geração, oh Deus. Oh jovens, oh velho, criança, salva o Senhor nessa noite, salva, salva, salva. Aleluia! Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é, como um sussurro. Ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado. Tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta, a ouvi-lo me chamando, me chamando. Me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao Teu encontro, Senhor. Eu vou, já estou indo ao Teu encontro, Senhor. Vou, já estou indo ao Teu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós. Senhor, só nós. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós. Pelo prazer de ouvir Tua voz. Não há como o Teu chamado. Não há como rejeitar Tua presença. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou, já estou indo ao Teu encontro, vou correndo ao Teu encontro. Eu vou, já estou indo ao Teu encontro, Senhor. Eu vou, já estou indo ao Teu encontro. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou no Teu chamado, no nosso encontro. Eu vou, já estou indo ao Teu encontro. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou correndo ao Teu encontro, Senhor. Eu vou correndo, eu vou correndo, eu vou correndo. Eu vou, os Teus abraços, pro nosso encontro. Eu vou, eu vou, já estou indo ao Teu encontro. 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 Amém. 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 Profeta da linações! E você também! Amém. Ele é o Alfa. Ele é o Ômega. Ele é o Início, ele é o Fim. Ele é tudo pra nós. Vamos cantar a Ele essa canção. Aleluia! Amém. 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 Deus Não há outro como o teu Soberano e fiel Não há outro como o teu Reina sobre a terra e céus És o alma, é lúmega, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus E não há outro, e não há outro Não há outro como o teu Aleluia Aleluia Não há outro como o teu Reina sobre a terra e céus Tu és o alma, é lúmega, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és tua alma, é lúmega, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Você pode levantar a tua mão a Ele E a tua mão a Ele E a tua mão a Ele Deus é como único, é insubstituível, é o Senhor na tua vida Santo Senhor, para sempre, para sempre Tu é o Senhor nosso, é o Senhor nós É tu e eu, e Jeová n'estim, e Jeová n'estim Jeová n'estim, e Jeová n'estim, e Jeová n'estim Jeová n'estim, e Jeová n'estim Alpha e Omega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Amar e ômega, isso e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Amar e ômega, isso e fim Tudo, 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 eu sou tudo, Deus Tu é sua alma e ômega, isso e fim Eu sou a que eu respiro Tudo pra mim, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Eu sou a alma e ômega, isso e fim Eu sou a que eu respiro Tudo pra mim, tudo pra mim Tu és Jesus És Jesus És Jesus E não há outro E não há outro, e não há outro, não há outro, Jesus Tu és Alpha, Omega, Juninho Meu ar que eu respiro tudo pra mim Tu és Jesus Tu és o Alpha, Omega, Juninho Meu ar que eu respiro tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Você pode aplaudir ao Alpha e o Omega, princípio e fim Deus conosco Aleluia! 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 Vem junto a Ti Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar Aconchegado ao Teu coração Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar Onde o orgulho Não vai me seduzir Onde o dinheiro A fama Os aplausos Não podem me comprar Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar em Teus braços Amor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença É o lugar Onde eu quero habitar Leva-me a Tua presença Senhor Esconda-me na Tua presença Senhor Onde os apais Não podem me comprar Onde o orgulho Não pode me ouvir Esconda-me Senhor Existe um lugar Na fenda Na fenda da rocha Bem junto a Ti Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar Existe um lugar Aconchegado ao Teu coração Onde o orgulho Não vai me seduzir Onde o dinheiro A fama Os apais Não podem me comprar Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar Em Teus braços De amor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença Em Tua presença É o lugar Onde eu quero habitar Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Senhor Eu quero estar Eu quero estar Tua presença Tua presença Tua presença É o lugar Onde eu quero habitar Tua presença É o lugar Onde eu quero habitar Onde eu quero habitar Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Quando o amor Toca o coração Traz um sentimento Maior que a paixão Basta um olhar Um toque Nada mais Pra fazer feliz Como só você me faz Deus uniu As nossas vidas As nossas vidas De uma vez E cada dia É o primeiro Outra vez Como o primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor Toca o coração O tempo para A vida vira uma canção E não há nada Melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu você É como poder sonhar E nunca acordar Quando o amor Toca o coração Traz um sentimento Traz um sentimento Maior que a paixão Basta um olhar Um toque Nada mais Pra fazer feliz Como só você me faz Deus uniu Deus uniu As nossas vidas De uma vez E cada dia É o primeiro Outra vez Como o primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor Toca o coração O tempo para A vida vira uma canção E não há nada Melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu você É como poder sonhar E nunca acordar E nunca acordar Deus uniu Deus uniu As nossas vidas De uma vez E cada dia É o primeiro Outra vez Como o primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor Toca o coração Há o tempo para A vida vira uma canção E não há nada Melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu você É como poder sonhar E nunca acordar Nun vai mudar 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 Deus está fazendo uma casa Deus está fazendo um jardim Eu estou em construção Deus está me ensinando Eu estou aprendendo Deus é paciente comigo Ele é meu pai Ele é meu amigo Sou pequeno Deus é grande Eu sou frágil Mas Ele é forte Eu sou dEle Me entrego Eu sou dEle Deus é paciente comigo Ele é meu pai Ele é meu amigo Sou pequeno Eu sou frágil Mas Ele é meu amigo Eu sou dEle Me entrego Eu sou dEle E me rendo Eu sou dEle 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 Adorar a Deus É mais que cantar Adorar a Deus É mais que erguer as mãos Não consiste em rituais E tradições Adorar a Deus É mais Mais do que vãs Repedições O vaso de alabastro Tem que ser quebrado E o perfume tem que ser Totalmente derramado Só quem conhece a grandeza Do perdão que recebeu Entrega em amor Todo tesouro seu Para adorar a Deus Adorar a Deus Vai além das emoções É o Santo Espírito Tocando e transformando Os corações Pois a unção e o poder Do teu olhar Nos faz sonhar Nos faz chorar Nos faz perder para ganhar O vaso de alabastro Tem que ser quebrado E o perfume tem que ser Totalmente derramado Só quem conhece a grandeza Do perdão que recebeu Entrega em amor Todo tesouro seu Para adorar a Deus O vaso de alabastro O vaso de alabastro Tem que ser quebrado E o perfume tem que ser E o perfume tem que ser Totalmente derramado Só quem conhece a grandeza Do perdão que recebeu Entrega em amor Todo tesouro seu Para adorar a Deus Estou aqui Com puro nardo Teus pés eu lavo Com minhas lágrimas Estou aqui Apaixonado E admirando O teu amor O meu querido Vem saltando Pelos montes Formoso Amável Rei Esse perfume Só me lembra Quem tu veste Meu lírio Com delírio Em mim A minha rosa De sarom O desejado De todas As nações O desejado De minha alma Sou como um guento Derramado Adorador Conturnado Cativo Cativo Por inteiro Aos teus Desejos Só sei dizer Que tu és meu Todo meu Todo meu Só sei dizer Que tu és meu Todo meu Estou aqui Com puro nardo Teus pés eu lavo Com minhas lágrimas Estou aqui Apaixonado E admirando O teu Amor O meu querido O meu querido Vem saltando Pelos montes Formoso Amável Rei Esse perfume Só me lembra Quem tu és Meu lírio Bom Delírio A minha Rosa De sarom O desejado De todas As nações O desejado De minha Amar Sou como um guento Sou como um guento Derramado Adorador Conturnado E ativo Por inteiro Aos teus Desejos Só sei dizer Que tu és meu Todo meu Todo meu Só sei dizer Que tu és meu Todo meu Todo meu Sou como um guento Derramado Adorador 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 Por Enquanto Ativo Por inteiro Aos teus Desejos Só sei dizer Que tu és Meu Todo meu Todo meu Só sei dizer Que tu és Meu Todo meu, todo meu Só sei dizer que tu és meu Todo meu, todo meu Só sei dizer que tu és meu Todo meu, todo meu Estou aqui com puro nardo Teus pés eu largo Com minhas lágrimas Aleluia! Cada vez que eu olho pra trás Vejo o cuidado de Deus Lembro com carinho o dia Que eu conheci você Hoje eu te respeito demais Vejo a falta que você faz Não demore tanto assim A me procurar Não mandei me conquistar Nossa comunhão vai invadir A me procurar A me procurar A me procurar Temos que escolher Temos que escolher canções Pra cantar pro Senhor Temos que escolher Temos que escolher O meu carinho O meu carinho O meu carinho E nada mais E nada mais vai impedir Temos que escolher Temos que escolher Quero Quero teu amor Quero teu amor O meu carinho Que o Senhor escreveu Nós somos prova Do cuidado De Deus Dia e noite Eu vou orar Por você Estamos em guerra Precisamos vencer Eu sinto que escolher Eu sinto força Eu sinto força Ao segurar Tua mão E nada mais Vai impedir Você merece Espaço Em meu coração O meu carinho A minha comunhão Nossa amizade O Senhor escreveu Nós somos prova Do cuidado 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 Eu sinto força Eu sinto força Ao segurar Tua mão E nada mais Vai impedir Nossa oração Eu sinto força Eu vou partir Eu sinto força E nada mais Que todos precisam Vivo estou, pois um dia ele morreu por mim Livre estou, pois um dia condenado foi Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim Toda a iniquidade ele levou, minha dívida apagou, me amou, redenção Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali, ele ressuscitou Sangue carmesim, derramou sua vida em mim Ninguém teve amor assim Vivo estou, pois um dia ele morreu por mim Vivo estou, pois um dia condenado foi Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim Toda a iniquidade ele levou, minha dívida apagou, me amou, redenção Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali, ele ressuscitou Sangue carmesim, derramou sua vida em mim Ninguém teve amor assim Ninguém teve amor assim Derramou seu sangue, derramou seu sangue Derramou seu sangue, não está ali, ele ressuscitou Derramou seu sangue, não está ali, ele ressuscitou Sangue carmesim, derramou sua vida em mim Ninguém teve amor assim Ninguém teve amor assim Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive Tudo foi por mim Tudo foi por mim Derramou seu sangue, não está ali, ele ressuscitou Sangue carmesim, derramou sua vida em mim Ninguém teve amor assim Ninguém teve amor assim Ninguém teve amor assim Nem sempre se sabe Detalhes de um milagre Mas eu vou contar A história de um menino Que um dia levantou bem cedo E sua mãe lhe perguntou com medo Onde é que você vai? E o menino então respondeu O mestre está a me chamar Uma multidão vou ajudar a alimentar Sua mãe lhe disse Isso é impossível O que tem aí nesse cestinho E com muita fé o menino disse Cinco pães e dois peixinhos Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem ele quer Menino, homem ou mulher Eu posso imaginar Os olhos do menino A brilhar Muita alegria Em poder ajudar Então Jesus levantou os seus olhos E viu que era preciso Manifestar o seu poder Então todos que tinham fome Grande foi um milagre E todos puderam crer Que com Jesus Que com Jesus O pouco é muito Assim também creu Aquele menino Que com muita fé Trouxe em seu cestinho Cinco pães e dois peixinhos Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem ele quer Menino, homem ou mulher Não poderia imaginar Que Deus ia usar aquele menino Que não É assim que Deus faz Usa quem ele quer Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Oh, mulher Uh, mulher, mulher Tudo que eu tenho a te ofertar É um quebrantado coração Eu queria ter muito, muito mais Mas tudo que eu tenho é Um quebrantado coração Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Conhecer a Deus é ir mais além É rasgar o céu com o coração É tocar a Deus com uma canção De um quebrantado coração Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração 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 Se inscreva. 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 O céu. Se inscreva. Ouvirei. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Minha fé. Se inscreva. 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 Então pisa, pisa no inimigo E ele não vai te abater Com certeza está vencido Jesus Cristo tem poder Pisa, pisa no inimigo E ele não vai te abater Com certeza está vencido Jesus Cristo tem poder A canção que nós vamos cantar agora em seguida Fala de um tema que eu acho que é o mais cantado O mais escrito em verso, prosa, poesia e melodia Fala sobre amor É gente, amor que faz a gente suspirar, né? Ai, tô apaixonada Amor que faz a gente sonhar com tantas coisas boas Mas também amor que faz a gente chorar Que faz a gente sofrer Vai dizer que você nunca chorou Nem sofreu por amor na sua vida Hein? Quem nunca Quem nunca sofreu por amor na vida Vai levantar a mão Vou dizer uma coisa séria pra vocês Eu também sofri Eu também chorei Mas eu Amaria de novo Eu suspiraria de novo Eu sonharia de novo E eu sofreria de novo E choraria de novo Sabe por que, gente? Por que? Essa é a natureza sobrenatural do amor O amor apaga Todas as transgressões Um amor que tudo sofre Tudo crê É difícil Tudo espera Tudo suporta Um amor que jamais acaba Esse é o amor que eu desejo pra você Um amor que jamais acaba Um amor para sempre E por toda a vida Amém? Quando eu te olhar assim Pode esperar de mim A declaração de amor Mais linda que você Já pude ouvir Quando eu disser Te amo Cria, eu não te engano E ainda é pouco Pra expressar o amor Que eu vou levar em mim Por toda a vida Que maior prova de amor Eu posso te dar Pelo nosso amor E você ver Nos olhos meus É só eu Nunca vai acabar Vamos fazer durar Por toda a vida Agora vocês cantam com a gente Quando eu te olhar assim Pode esperar de mim A declaração de amor Por toda a vida Mais linda que você Por toda a vida Eu vou pedir adeus Eu vou pedir adeus Este amor Este amor que você vê Nunca vai acabar Nunca vai acabar Vamos fazer durar Por toda a vida O que você quer dizer Por toda a vida Sem ter condição de te escolher Cego pelos meus pecados Ouvi tua voz, dizendo eu vim te buscar e te salvar Então percebi que eu já era seu Bem antes de existir, o Senhor me escolheu Valeu a pena perder a minha vida Pelo teu amor te encontrei Em minha alma estão as tuas digitais Cada dia que se passa eu te amo muito mais Tua graça perfumou meu coração, Senhor Onde o pecado abundou Hoje ela superabundou Sem ter condição de te escolher Cego pelos meus pecados Ouvi tua voz, dizendo eu vim te buscar e te salvar Então percebi que eu já era seu Bem antes de existir, o Senhor me escolheu Valeu a pena perder a minha vida Pelo teu amor te encontrei E minha alma estão as tuas digitais Cada dia que se passa eu te amo muito mais Sua graça perfumou meu coração, Senhor Onde o pecado abundou Onde ela superabundou O fim dele, por ele, por ele Para ele são todas as coisas O fim dele, por ele Para ele são todas as coisas O fim dele, por ele O fim dele, por ele Em minha alma estão as tuas digitais Cada dia que se passa eu te amo muito mais Cada graça perfumou Meu coração te lembrou Onde o pecado abundou Onde o pecado abundou Onde ela superabundou Que eu eu vou Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Não vou permitir que o fogo roube a minha alegria Lutas servem pra ensinar a dependermos de Deus todo dia Se o meu momento é chegado e estou sendo provado Deus participa de tudo, nada é em vão Nada é por acaso Se está doendo Deus está vendo Já vai passar Deus vai transformar Minha alegria Eu lamento E não demora A minha prova E pelos olhos da fé Vejo Deus mudando essa história Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas sei que vou conseguir Sem a presença de Deus eu não me atrevo a sair daqui Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas vou estar guardado em Deus E quando Ele me abraça Eu não temo afundar o perigo Passo pelo fogo outra vez Mas Deus está comigo Se está doendo Se está doendo Deus está vendo Já vai passar Deus vai transformar E alegria E alegria O meu lamento E não demora E não demora A minha prova E pelos olhos da fé Vejo Deus mudando essa história Deus vai mudar a minha história Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas sei que vou conseguir Sem a presença de Deus Eu não me atrevo a sair daqui Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas vou estar bem guardado em Deus E quando Ele me abraça Eu não temo afundar o perigo Passo pelo fogo outra vez Mas Deus está comigo Eu vou passar por lá Passo Mas não vou me queimar Passo Deus vai me acompanhar Passo Que desce lá do céu Passo Para me purificar Passo Que provo a minha fé Passo Para me renovar Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas sei que vou conseguir Mas sei que vou conseguir Vou conseguir Vou conseguir Sem a presença de Deus Eu não me atrevo Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas vou estar bem guardado em Deus E quando Ele me abraça E quando Ele me abraça Eu não temo afundar o perigo Passo Passo Pelo fogo outra vez Passo Pelo fogo outra vez Passo Pelo fogo outra vez Passo Mas Deus está comigo Passo pelo fogo outra vez Pelo fogo outra vez Deus está comigo Deus está comigo